Música Então, se vocês viram o meu vídeo que eu acabei de fazer agora, fazendo esse look Eu acabei de fazer, mas eu quero fazer um vídeo mostrando como tirar a sua maquiagem Com azeite de olívia Alguns de vocês já devem saber isso, se não sabem É um truque super básico, é algo que todo mundo tem em casa E eu prefiro o azeite de olívia puro, claro Eu prefiro mais do que muitos removidores de maquiagem Porque ele sai, a maquiagem vocês vão ver quando eu tirar Sai super fácil, o rosto fica macio, condiciona os cílios e tira a maquiagem, claro Então, vamos começar A única coisa que a gente vai precisar são esses, eu não sei como que chama em português Cleaning pads, é tipo algodão, umas toalhinhas assim de algodão Você usa o que você preferir, né? Então é isso e é claro, o azeite de olívia Tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu vou usar uma toalhinha seca sem o azeite de olívia Que é só pra tirar o excesso de maquiagem, que ainda talvez esteja no rosto E o resto do óleo, que você não quer deixar ele ficar no seu rosto também Então como vocês podem ver, toda a maquiagem saiu O meu rosto tá super macio, os meus cílios não tem nada E eu sei que talvez pode parecer que eu fui bem bruta assim com o meu rosto Mas não, eu fui bem suave E ele sai super rápido E é só um tipzinho pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Beijos